É isso, é isso, é isso! Chegou o nosso momento, chegou a nossa hora, meu barro imperial! Vamos com garra, vamos com força! Muito obrigado, meu presidente! Muito obrigado, meu patrono! Renato Tô, alô Mandraque, alô Leo, alô Júlio! Vamos mostrar que São Cristóvão tem muito samba no pé! Alô, meu povão de São Cristóvão! Vamos nessa! Vamos nessa! Sacote aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oxalá, resolve viajar sozinho para o Jó Pra encontrar o seu filho Xangô Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu babalaô E pelo seu caminho viu Exu E pede ao pai pra lhe socorrer Mas era a artimanha do orixá Que lhe deu um balitro de Dendê E no rio se banhou Oxalá Mas Exu tão artiloso Ainda iria aprontar Por duas vezes tudo então se repetiu E o velho orixá permanecia gentil Por soldados foi levado Como se fosse ladrão Esquecido e renegado a sete anos de prisão Oh 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 Escuta a voz de um babalaô Descobre que existe um prisioneiro Que a mão da justiça carregou E veio o perdão, a seca acabou Desfeito todo o mal do reino de Xangô e São Cristóvão Vem coberto de axé, sou do bairro imperial Tenho muito samba no pé Opa, opa, ê, opa, ô babá Me banhei nas águas de Oxalá Opa, opa, ê, opa, ô babá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá! Oxalá, resolve viajar sozinho para o Ió Pra encontrar o seu filho Xangô Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu babalaô E vi no seu caminho viu Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era a Ximã e a Borixá Que lhe derruba litros de entender E no rio se banhou, Oxalá Mas este o tom artiloso ainda iria aprontar Por duas vezes tudo então se repetiu E o velho Borixá permanecia gentil Os soldados foram levados como se fosse ladrão Esquecido e relegado a sete anos de prisão Ô, 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 ô Votava água em todo o reino de Xangô Ô, 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 ô Votava água em todo o reino de Xangô E o rei? E o rei tá desolado em desespero Escuta a voz de uma balaô Descubre que existe um prisioneiro Quem a mão da justiça carregou E veio o perdão, a seca acabou Desfeito todo o mal, do reino de Xangô e São Cristóvão Trem coberto de axé, sou do bar imperial Eu sou da barreira, ganho muito salvo Oba, oba, ê, oba, oba, vá Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ê, oba, oba, vá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá, resolve viajar sozinho para o Ió Pra encontrar o seu filho Xangô Mas antes que acontecesse o pior Banco ouço tá no seu abalaô E pelo seu cabelo e o Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era de manha turixá Que lhe derrubar litros de Nenê Que no rio se banhou Oxalá, mas este tão atiloso Ai também ia aprontar Por duas vezes tudo então se repetiu E o velho Orixá permanecia gentil E soldados foi levado como se fosse ladrão Esquecido e renegado há sete anos de prisão O que que tem? que faltava água em todo o reino de Xangô o que que tem? o que que tem? que faltava água em todo o reino de Xangô o que que tem? A voz de Obabalaô Descobre que existe um prisioneiro Que a mão da justiça carregou E veio o perdão, a seca acabou Desfeito todo o mal do reino de Xangô e São Cristóvão Vem coberto de axé, sou do bairro imperial Tenho muito samba no pé Oba, oba, ê, oba, obabá Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ê, oba, obabá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá, resolve viajar sozinho Bateria, swing da imperador Senhor, vou consultar o seu Babalaô E pelo seu caminho, viu Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era a timóia do Orixá Que lhe derruba litros de entender Que no rio se banhou, Oxalá Mas este tão artilhoso ainda ia aprontar Por duas vezes tudo então se repetiu E o velho Orixá permanecia gentil Os soldados foram levados como se fosse ladrão Escreci-se meu renegado há sete anos de prisão Ô, 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 ô O que que tem? Voltava água em todo o reino de chão Ô, ô, ô O que que tem? Ô, ô, ô Que faltava água em todo o reino de chão Ô, ô, ô O rei foi desolado em desespero Visto na voz de um Babalaô Descobre que existe um prisioneiro E a mão da justiça carregou E veio o perdão, a seca acabou Despeito todo o mal, o reino me chamou Em São Cristóvão, bem coberto de axé Sou do barro imperial, tenho muito samba no pé Oba, oba, ê, oba, ô, babá Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ê, oba, ô, babá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá, resolve viajar sozinho o padre Parceria, o índice do imperador Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu alaô E vira o seu carinho e o Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era a chimanha do lixá Que lhe derruba litros de indendê Que no rio se banhou Oxalá, mas este o tão ardiloso Até ia aprontar Por duas vezes tu então se repetiu E o velho orixá permanecia gentil Dos soldados foi levado Como se fosse ladrão Esquecido e renegado a sete anos de prisão Oh, 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 oh O que que tem? Voltava água em todo o reino de chão Oh, 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 oh O que que tem? Voltava água em todo o reino de chão E o rei O rei tão desolado em desespero Escuta a voz de uma barba Descobre que existe um prisioneiro Que a mão da justiça carregou E veio o perdão, a seca acabou Desfeito todo o mal do reino de Xangô e São Cristóvão Vem coberto de Axé, sou do bairro imperial Tenho muito samba no pé Oba, oba, ê, oba, ô babá Me banhei nessa voz de Oxalá Oba, oba, ê, oba, ô babá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá, resolve viajar sozinho para o pior Pra encontrar o seu filho Xangô Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu babalá E pelo seu caminho, viu, Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era de manhã por inchar Que lhe derrubar e cruxirê Que no rio se banhou Oxalá, mas deixo tão ardiloso Ainda iria aprontar Por duas vezes tudo então se repetiu E o velho Oxáber parecia gentil O soldado foi levado Como se fosse ladrão Esquecido e delegado a sete anos de prisão Ô, 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 ô mogąf色 que tem M Lotáые E o rei Tudo mal, tudo reino de Xangô e São Cristóvão Vem cometo o dia cheio, sou do barro imperial É o som da barra, é o som da barra Vamos lá, vamos lá Oba, oba, ei, oba, oba, vá Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ei, oba, oba, vá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá, resolve viajar sozinho para o mar Para encontrar o seu filho Xangô Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu abalaô E pelo seu caminho o rio Exu Que pede ao pai para lhe socorrer Mas era de manha do lixar Que lhe derruba litros de dinheiro E no rio se banhou, Oxalá Mas Exu tão atiloso até iria afrontar Por duas vezes do ventrão se repetiu E o velho orixá permanecia gentil Os soldados foram levados como se fosse ladrão Esquecido e reiterado há sete anos de prisão Saltava água e todo o reino de Xangô proof prawado Meio perdão, a seca acabou, despeito todo o mal, no reino de Xangô e São Cristóvão. Bem coberto de axé, sou do barro imperial, sou, sou, tenho muito samba no pé. Oba, oba, ê, oba, oba, bá, me banhei nas águas de Oxalá. Oba, oba, ê, oba, oba, bá, me banhei nas águas de Oxalá. Oxalá, vamos lá, Oxalá. Resolve viajar sozinho para o ló, pra encontrar o seu filho Xangô. Mas antes que acontecesse o pior, foi consultar o seu abalaô. E pegou o seu caminho, viu o Exu, que pede ao pai pra lhe socorrer. Mas era a chimanha do bichar, que lhe derrubou, vai lhe testemuner. E o seu rio se mandou, Oxalá. Mas este tão atiloso ainda iria aprontar. Por duas vezes no peitão se repetiu, e o velho Orixá permanecia gentil. Os soldados foram levados como se fosse ladrão, esquecido e renegado a sete anos de prisão. O que é que vem? Falta água em todo o reino que chamou. O que é que vem? O que é que vem? Falta água em todo o reino que chamou. O reino é desolado e desespero, que escuta a voz de um babaláô. Descobre que existe um brisomeiro, que a mão da justiça carregou. E veio o perdão, a ser carregaou. Desfeito todo o mal, do reino de Xangô e São Cristóvão. Vem coberto de axé, sou do barriperial. Eu também sou. Tenho muito samba no pé, oba, 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 me banhei nas águas de Oxalá. Oba, 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 me banhei nas águas de Oxalá. Oxalá, vamos lá. Oxalá, resolve viajar sozinho o parol, pra recortar o seu filho chocou. Mas antes que acontecesse o pior, vai com a superação. E pelo seu papinho, o Rio Exu, que pede ao pai, pra lhe socorrer. Mas era de manhã o lixá, que lhe derruba, lhe trouxe ele. E no rio foi ganhou, Oxalá. Mas deixe tomar de louco, ainda irá prontar. Por duas vezes tudo então se repetiu. E o velho orixá permanecia gentil. Soldado expõe legado, como se fosse ladrão. Esquecido e renegado a sete anos de prisão. O que tem? Voltava água em todo reino de Xampão. O que tem? Voltava água em todo reino de Xampão. E o rei, o rei, o rei, o rei, o desolado em desespero. Escuta a voz de babarra. Descobre que existe um prisioneiro. Que a mão da justiça carregou. E veio o perdão, a seca acabou. Despeito todo o alvo, o reino de Xampão. E São Cristóvão. Vem com o pé do dia xé, sou do barripeu. Eu sou da barreira. Vem com a missão do meu. Oba, oba, ê, oba, oba, bá. Me banhei nas águas de Oxalá. Oba, oba, ê, oba, oba, bá. Me banhei nas águas de Oxalá. Oxalá, vamos lá. Oxalá, resolve viajar sozinho para o Nó. Pra encontrar o seu filho Xampô. Mas antes que acontecesse o pior. Foi consultar o seu Amalaô. E no seu caminho, o Rio Exu. Que pede ao pai, pra lhe socorrer. Mas era a timanha do Lixá. Que lhe derruba litros de Néiê. E no rio se banhou. Oxalá, mas este tão artiloso ainda iria aprontar. Por duas vezes tudo então se repetiu. E o velho Orixá permanecia gentil. Os soldados foram levados como se fosse ladrão. Esquecido e relegado a sete anos de prisão. O que é que tem que botar a água em todo o reino de Xampô? O que é que tem que botar a água em todo o reino de Xampô? O que é que tem que botar a água em todo o reino de Xampô? E São Cristóvão vem com o neto de Axé. Sou do barro imperial. Porque sou que vem com o reino de Xampô? Estamos assistindo a última escola. Unidos de São Cristóvão. Que vem contando uma das histórias mais contadas dentro dos ilês dos candombléjos. A armadilha que Oxalá sofreu. Quando ele vai em viagem às terras de Xampô, seu filho. E encontra Exu, que é um Orixá da dualidade. E que acaba aprontando com ele. Dando um banho de dendê. E que não pode, Oxalá é branco. Então ele mergulha no rio. Ele se lava. Depois Exu faz a mesma coisa. Antes que ele pudesse se banhar de novo. O próprio exército de Xampô tranca Oxalá por sete anos. Nas prisões do seu castelo. O que acontece? Acabou a água. Acabou a vida. E o reino começou a ruir. Até que Xampô, seu filho, foi no oráculo. E descobriu que ele tinha cometido, o reino dele tinha cometido uma injustiça. E ele é o Orixá da justiça. Aí ele vai buscar e descobre que o pai estava preso. Por isso que alguns cultos, Xampô carrega o Orixá nas costas, Oxalá, porque ele tem essa dívida com eles. Você sabe que eu conheço uma história parecida e bem contemporânea. O casal de mestre Sali Porta Bandeira, Leonardo Jorge e Rebeca Tito, representando o jogo de farce. Com mais uma roupa belíssima, né? Belíssima, riquíssima. O Faisão em Pedrarias, Rebeca Tito, que é a segunda papadeira do Tuitinho, experiente de avenida. São poucas baianas, mas é isso mesmo, né? Todo mundo já esperava, né? O Faisão em Pedrarias, Rebeca Tito, que é o centro de Médio? E o outro, tem que ir atrás do meu pé. O que faz o pai, vai te dar o seu poder, a terra a última é o Orixá. Que me derrubar de hoje e te desce, que me comprou o seu banheiro. O bolochá é o mesmo, mas é isso mesmo, ódio, até o meu lugar. O turma sete de menino se repetiu, que eu quero o Orixá. Então o casal que está sendo mostrado aqui, como a Verônica e a Ludmila acabaram de falar, representam o Ifá, é o oráculo, é o que traz a informação do Ouro para todos nós. As baianas representam o caminho de Oxalá e elas merecem parabéns, porque são poucas, mas resistiram aqui até essa hora e estão desfilando belamente. Que alegoria poderosa, toda em branco e um destaque em rosa e verde, lindíssimo. Lá em cima também, categoria que vem representando Oxalá, Oxalá Velho, não é Paulo? Sim, o Oxalá Velho é chamado de Oxalupan. Essa arquibancada a gente viu. O que vem? Faltava água em todo o reino de Xangô e o rei? O rei tão desolado em desespero, escuta a voz de um papá laô. Descobre que existe um prisioneiro que a moda justiça carregou. E veio o perdão, a seca acabou. Despeito todo o mal do reino de Xangô e São Cristóvão. Vem coberto de axé, sou do baile imperial, tenho muito samba no pé. Oba, oba, ê, oba, ô, babá, me banhei nas águas de Oxalá. Oba, oba, ê, oba, ô, babá, me banhei nas águas de Oxalá. Oxalá, vamos lá. Oxalá, resolve viajar sozinho, falo. Vem aí a bateria. E que bateria. Swing do imperador. Um belo trabalho. Marcela Cris, rainha de bateria, dando show com uma belíssima fantasia que tem tudo a ver com a luz do sol. Ela vem representando o Xangô. Então, a alegria deles, a força deles, está contagiando a gente, né, Mônica? É lógico, está lindo. Está lindo, olha só essa hora. Eles estão aí, ó. Dom Robson, a voz da avenida, passando aqui na cabine. Eu sou da barreira, tenho muito samba no pé. Oba, oba, ê, oba, ô, babá, me banhei nas águas de Oxalá. Oba, oba, ê, oba, ô, babá, me banhei nas águas de Oxalá. Oxalá, vamos lá. Oxalá, resolve viajar sozinho para o outro, pra encontrar o seu filho e chegou. Mas antes que acontecesse o pior, foi bom soltar o seu mamarro. Primeiro o seu pai, eu me vejo. Que pede a pai pra lhe socorrer. Mas era de manja porrichar. Que lhe derruba livros de engenheiros. E no rio se morreu, Oxalá. Mas este tão artilhoso, agreguei a prontar. Por duas vezes tudo então se repetiu. Meu velho orixá permanecia gentil. Os soldados foram levados como se fosse ladrão. Esquecido e libertado há sete anos de prisão. Que lhe derruba, o rei, 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 o rei. O rei tão desonado e desespero, escuta a voz de um barba, amor. Descobre que existe um presenqueiro, que a vontade de desinçar, carregou. E veio o perdão a ser cargador Espeito todo mal no meio de chocô E São Cristóvão vem coberto de axé Sou no bar imperial Tenho muito samba no pé Oba, oba, ê, oba, oba, vá Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ê, oba, oba, vá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá, resolve viajar sozinho Fazeria suíte do imperador Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu abalaô E pelo seu caminho E o Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era a chimanga do Ixá Que lhe derruba lhe trouxe em rei E no rio se banhou Oxalá, mas Exu tão acreditado Ainda iria aprontar Duas vezes tudo então se repetiu E o velho orixá permanecia gentil O soldado foi levado Como se fosse ladrão Esquecido e relegado Há sete anos de prisão Oh, 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 oh Falta água em todoheiro O reino e o rei O rei tão desolado em desespero Escuta a voz de barba raô Descobre que existe um prisioneiro Que a mão da justiça carregou E veio o perdão, a seca acabou Espeito quando o mal, o reino de Chocô e São Cristóvão Vem com a perto de axé, sou do bar e peço da barreira Venham muito, vamos lá, vamos lá Oba, oba, ê, oba, você é gigante Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ê, oba, oba, vá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá, resolvem viajar sozinho para o rio Pra encontrar o seu filho Chocô Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu babalaô E pelo seu caminho, o Rio Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era de manha do Richá Que lhe derrubava e cruxia em Deus E no rio se banhou Oxalá, mas este o tão radioso ainda iria aprontar Por duas vezes tudo então se repetiu E o velho o Richá permanecia gentil O soldado foi levado como se fosse ladrão Resgreci de renegado a sete anos de prisão O que que tem? O que que tem? Faltava água em todo o reino de chão O que que tem? O que que tem? O que que tem? Faltava água em todo o reino de chão E o rei? O rei tão desolado em desespero Escuta a voz de um babalaô Descobre que existe um prisão de erro Que a mão da justiça carregou E veio um perdão a ser carregado amor Despeito todo o mal do reino de chão De São Cristóvão Tem corpo perto do Tiaxé Sou do Bar Imperial Tenho muito samba no pé Oba, oba, ê Oba, ô, babá Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ê Oba, ô, babá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá Resolve viajar sozinho para o Pra encontrar o seu filho chão Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu babalaô E pelo seu caminho viu Exu Que pede ao pai pra lhe socorrer Mas era de mané do lixá Que lhe derruba livros de vende E no rio se morreu Oxalá Mas Exu tão atiloso Ainda iria aprontar Por duas vezes tudo então se repetiu Pelo velho o lixá Bem, amarecia gentil Os soldados foram levados Como se fosse ladrão Esquecido e negado A sete anos de prisão Oh, 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 o que que tem Faltava água em todo o reino Que chocou Oh, 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 oh Faltava água em todo o reino Que riu o rei O rei tão desolado em desespero Escolha a voz de babalaô Descobre que existe Vê se dá boa imagem do pessoal da pista Sou eu, Cleiton e Luciano Chega pra cá, Luciano Tá bom? Oxalá Bem, coberto de axé Sou no bairro imperial Porque que eu sou Tenho muito samba no pé Oba, oba, ê Oba, ô, babá Me banhei nas águas de Oxalá Oba, oba, ê Oba, ô, babá Me banhei nas águas de Oxalá Oxalá, vamos lá Oxalá Resolve viajar sozinho, claro Pra encontrar o seu filho chamou Mas antes que acontecesse o pior Foi consultar o seu babalaô E viu no seu cabelo E o Exu Que pede ao pai Pra lhe socorrer Mas era a última e boa enxaca Que lhe derruba de chique E o rio se encontrou Poxa